Breve História da Constituição da Monarquia Portuguesa Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos Portugal foi o primeiro país do mundo em estabelecer um governo forte Determinado por uma monarquia, todo poder estava na figura do rei Concentração da ideologia absolutista Mas por que esse fato político aconteceu exatamente com Portugal? A formação da monarquia de Portugal teve como motivação a organização política do país Com o objetivo de expulsar os árabes A razão primeira da constituição da monarquia foi por motivo de conflitos na religião Os povos árabes invadiram a região a partir do século VIII Os fatos que desencadearam posteriormente ficaram conhecidos como a Guerra da Reconquista Durante um longo período as comunidades cristãs tiveram que mudar para o norte de Portugal A partir do século XI os portugueses cristãos conseguiram fundar vários reinos Entre eles Aragão, Navarra, Leão e Castela Com a expansão portuguesa os muçulmanos tiveram que se dirigir ao sul Localizando mais especificamente no litoral Nesse período da Guerra da Reconquista O nome Henrique de Borganha Em reconhecimento recebeu o rei Leão e Castela Afonso VI e sua filha em casamento Recebendo de presente o condado portugalense Mais tarde o filho de Henrique de Borganha Afonso Henrique Henriquez Tornou com o apoio dos cristãos Transformando-se naturalmente O rei de Portugal Isso no ano de 1139 Terminando com os atos políticos com Castela e Leão Tevinista de nascer de Borganha Que estendeu seus domínios para o sul Atingindo o rio Tejo Fez de Lisboa sua capital Fundada desta forma politicamente Portugal Teve no início desse modo a dinastia de Borganha Afonso Henriquez O conquistador estendeu seus domínios Para o sul até o rio Tejo E fez de Lisboa sua capital Expulsando os muçulmanos Outro fato político interessante Isto no ano de 1383 Com a morte do último rei Da dinastia de Borganha Dom Fernando o famoso Portugal passou a ser ameaçado E poderia ser anexado Pela nobreza de Leão e Castela Antigos parentes Os portugueses Particularmente a burguesia nascente De Portugal Não desejava que o país fosse governado Por um poder estrangeiro A burguesia tinha muito medo Ter seus interesses comerciais Prejudicado pela nobreza Dos castelianos Uniu-se com diversas famílias Entre elas os vasconcelos Que vieram de Vasconça Região da Espanha Perseguido pela Inquisição Essas famílias Receberam o título de nobreza togada A junção de todas as forças Para efetivar a perda Da soberania portuguesa Aclamou Dom João Formando o rei morto Como novo rei português Salvando desse modo a monarquia Naturalmente que não foi tão simples Dom João, mestre da cidade de Aves Conseguiu vencer os espanhóis Assumindo o trono Estabelecendo indefinitivamente A monarquia A união e o apoio financeiro Da burguesia A participação de famílias Importantes Foi decisiva Para a vitória final Não é sem razão Que durante a dinastia Dos Aves Os reis desse período Principalmente Apoiaram as atividades burguesas Transformando Portugal Em um próspero país Graças às atividades comerciais Mas foi exatamente desse modo Numa união Entre a burguesia E a nobreza Que estabeleceu-se No primeiro momento A monarquia portuguesa Artigo escrito pelo professor Edgardias de Vasconcelos ن Alguma união Numa união Em um